Salve, salve rapaziada, fora o Nara pra gente trazer mais um videozinho hoje, dessa vez Fall Guys Bora que bora de Fall Guysinho Hoje com a skin do Sonic Sayajin, Super Sonic Pra jogar a prova de passe em falso Vamos jogar a prova de passe em falso Ver se a gente consegue garantir uma vitória Usando aí o Super Sonic, mas que eu gosto de chamar de Sonic Sayajin Depois eu coloco esse olhinho aí, velho Azulzinho nele, ele vira tipo um Sayajin Super Sayajin 3 até, né, velho Sonic é brabo Sonic, missões do Sonic e o Dragon Ball, já que não tem skin de Dragon Ball A gente usa skin do Sonic aí Pra ver se ele vai voar nesse prova de passe em falso Vamos que vamos Bora que bora, galera, começar esse aqui Eliminam 5, tudo que a gente tem que fazer é não ser um dos primeiros eliminados Pra conseguir sobreviver A gente já vai sair daqui, ó Pulando, voando, invocando o nosso sangue Sayajin, né Sangue dos guerreiros Sayajin Ih, aqui já deu uma voada braba, mas voamos pra baixo Ou caímos com o estilo, como já diria Buzz Lightyear Bora nessa, vamos pra um lado, vamos pro outro Desce aqui Tentar sobrar um cantinho aqui pra mim O cara vai até lá longe, hein Qual a necessidade disso, meu querido Deixei você ficar com o espaço aí Aí tu quis pegar o espaço lá E olha o que aconteceu, velho Olha o que aconteceu Aconteceu nada de bom, né, mano Teve que vir aqui e encher meu saco Aqui Ia cair aqui Mas já eliminou 5 pessoas, caramba Eliminou rápido Eu achei que ia demorar mais Mas já eliminou 5 pessoas Vamos que vamos Pra semifinal Bora que bora Vamos pra um lado, vamos pro outro Vamos correndo aqui Vamos passando E vamos nessa Pra cima da galera Semifinal Temos que, ó O cara já me segurou aqui A gente já varou aqui, velho Dois andares Infelizmente varamos dois andares Na maldade, velho Quiseram pegar o Super Sonic ali de graça, velho Pegaram o Super Sonic de graça Dá um pulinho aqui Beleza Conseguimos sobreviver no roxo Mais tempo do que parecia que ia rolar O cara atrapalhou nós aqui também Estamos descendo essa aqui, velho Com tudo Descendo sem parar Sem massagem, velho Vamos ver se a gente consegue Dar uma salvada agora Nesse Nesse caso aqui, né Agora demos uma segurada Certo? Aqui no azulzinho 1 barra 5 O pessoal vai correr Vai correr também Eu vou correr pra cá Todo mundo veio pra cá Todo mundo veio pra lá Eu vou cair aqui no roxo Por quê? Se a gente varasse ali A gente podia acabar, né, velho Tendo eliminado Aqui eu vou Vamos dividir, cara Vamos dividir Tá tranquilo A gente divide junto O que você acha? Vamos dividir junto Dividimos Estamos classificados Vamos na final Agora sim, final Não podemos bobear Porque, irmão Só um vai ganhar Tem que ser o melhor mesmo Não tem pra onde fugir Vamos nessa Vamos que vamos, galera Finalíssima Nosso querido guerreiro Saiyajin Super Sonic Vai tá levando a galera aqui Somos 10 pessoas Na final 9 tem que ser eliminados Pro farol Conseguir garantir a vitória E por enquanto Conseguimos segurar Um cantinho pra nós aqui O esqueletão Vai vir aqui Mas não tem problema Esqueletão Por quê? Porque a gente sabe Que nessa primeira aqui Velho Não garante nada, né Essa primeira aqui Não ganha nenhuma vitória Não garante nenhuma vitória Assim como a segunda aqui Também não garante Nenhuma vitória Por enquanto Vamos nessa Por enquanto vamos nessa Vamos ficar gastando Muito tempo com isso, não Ai, meu Deus Fui segurar A casquinha de sorvete Quem caiu Foi eu Vamos correr pra cá Dá uma passadinha aqui O cara vai puxar pra lá também Certo? O cara puxou pra lá A gente vai vir pra cá A gente vai correr aqui Tamo junto Por enquanto Tamo empatado com a galera Que tá em primeiro, velho Mas a verdade é que Por enquanto Não sobrou nenhum espaço Esse espaço aqui Parecia ser bom Mas na verdade Ele já não vai ser bom não, velho Já tá dando pra ver Que ele vai ficar meio miado Certo? Daqui eu vou vir pra cá Daqui eu venho pra cá também O Sushizinho Vai dividir com nós aqui Calma aí, Sushizinho Beleza, velho Conseguimos enrolar o máximo aqui Pra cair no roxo Essa é a verdade Eu vou tentar fechar esse espaço aqui Pro cara não vir Meu Deus Caramba, já tá Zoado o final ali, velho Na verdade é que o final ali Já tá zoado Vamos gastar aqui O máximo possível no roxo A gente é Os que tá mais por cima aqui Disparado Mas a parada é aqui, velho Temos que ver onde a gente vai cair Aqui nesse amarelo Pra valer a pena, velho O Esqueletão veio pra cá Vai correr pra cá O Esqueletão conseguiu vir aqui Opa, Esqueletão caiu Esqueletão caiu Esqueletão caiu ali No azul E vai enrolando bastante aqui, velho A verdade sobrou eu e o Esqueletão aqui E nenhum de nós dois ganhou Eu não sei onde tava o outro cara, velho O farol pegou o vice colocado Foi o sushizinho ali que eu fui atrapalhar Realmente não tinha meio como pra onde eu ir Tava na esperança do Esqueleto ser o último Mas eu vi que faltava dois Mas eu tava esperando o cara cair antes do Esqueleto Não tinha muito pra onde eu ir Pegamos o vice colocado Ficamos no quase Mas dessa vez não deu pro nosso guerreiro saiadinho Vamos puxar mais uma partidinha Porque vai rapidinho aqui O nosso queridíssimo Prova de Passinho Fausto Vamos puxar mais uma Vamos torcer pra na próxima A gente dar sorte E fechar esse videozinho com chave de ouro Vamos que vamos, rapaziada Próxima partidinha aqui Já passamos aqui reto no primeiro piso Eliminam quatro pessoas Duas já foram eliminadas Então assim Só de não fazer besteira aqui Realmente a galera vai ser eliminada rápido Vamos ver Vamos tomar cuidado Pra gente não ser a pessoa Que vai ser eliminada rápido, né Às vezes é a gente que, velho Passa reto aqui Nos espaços Sem perceber, né Não Vamos vim daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Apenas gastando Todo o espaço que a gente tem Pra gastar Vem daqui pra cá também Vem daqui pra cá também Opa Olha lá o problema que eu falei De passar reto aqui alguns 3 barra 4 Falta uma pessoa ser eliminada A pessoa foi eliminada Tá tranquilo A gente acabou passando reto Alguns pisos Mas Foi de boa A gente tava bem Vamos que vamos pra semifinal Vamos que vamos Pra cima deles Vamos nessa 4 pessoas são eliminadas de novo Tamo em mais uma semifinal O que a gente tem que fazer aqui É trabalhar Nossa senhora O nosso cantinho Pra que a gente não seja Um dos eliminados Um dos primeiros a ser eliminados Não podemos dar sopa Não podemos dar sopa pro azar Não podemos dar chance Para o azar Aqui a gente vai gastar Aqui de leve A galera já passou a gente Já tá ali no laranja Tem a galera no azul já Mas eu acho que esse aqui Vai ser um pouco mais É Difícil mesmo né De classificar A galera é um pouco melhorzinha Já deu uma filtrada Na galera Que era um pouco pior Vem vim pra cá Beleza A florzinha errou Vai gastar todo o espaço Que a gente tem aqui Certo Todo o espaço Sem preocupação Opa Nossa senhora Você tem 3 cara Meu Deus Olha lá Essas coisas que dão problema Essas coisas que dão problema O cara tentou me tirar daqui Tadinho mano Ele não sabe que eu sou pro player Ele não sabe 3 barra 4 já eliminados 4 barra 4 Tranquilo Até que foi rápido sim Tamo na final E agora Vamos com tudo pra essa final Pra gente garantir essa coroa E fechar esse vídeo Com chave de ouro Vamos que vamos rapaziadinha Pra cima deles Finalíssima 9 pessoas nessa final Temos que fazer nossa parte Já vou dar uma corridinha pra lá Ai caramba Perdi ali o pulinho Mas tudo bem Como eu falei Esse comecinho Todo mundo fica muito junto Tem que começar A dar uma separada mais No final ali Que dá uma separada Por exemplo aqui Já no roxo Talvez no roxo A gente conseguir um lugar bom O Bob Esponja veio na nossa cola A gente vai gastando tudo aqui O pessoal vai gastando tudo ali também Vamos ver o que a gente faz aqui Vamos gastar aqui ó Devagarzinho Devagarzinho Eu e Godzilla Vamos gastar junto E caímos nesse cantinho aqui O Godzilla saiu fora desse cantinho O que eu vou fazer É isso aqui ó Tentar fechar esse canto pra mim Eu acho que fechar esse canto Pra mim aqui Poderia ter sido um canto maior Mas Não ia ter como Tava chegando muita gente Eu preferi Garantir um cantinho menor Do que arriscar Tentar pegar um canto maior E acabar ficando Sem canto nenhum né Tem uma rapaziada aqui Vamos ver o que esse cara faz aqui Beleza Eu tirei a passagem dele pra cá Agora a gente tem que tirar A passagem do Godzilla aqui Será que eu tirei A passagem do Godzilla Não sei Talvez ele consiga Mas agora é a hora De eu largar a mão Beleza Ele não conseguiu não Tem um canto do roxo aqui Bastante legal ainda Tinha na verdade O cara tá pegando Aqui embaixo de mim Mas eu tenho um canto do azul Ah mas Olha o canto do roxo aqui Beleza Consegui tirar ele do roxo Consegui tirar o cara do roxo Que ia atrapalhar minha Minha ideia Agora tudo que a gente tem que fazer É aproveitar o máximo Desse roxo aqui Tem bastante do amarelo ainda Pra aproveitar Essa é a verdade Mas como tem muita coisa do azul Também pra aproveitar Eu vou ficar tranquilo Na minha aqui Eu vou deixar o amarelinho aqui Vou pegar o amarelo do outro lado Esse cara tá vindo aqui Deixa eu ver se ele tem caminho Pra ir pro outro amarelo Ele tem bastante caminho Pra ir pro outro amarelo Ele tá usando esse caminho dele aqui E agora eu vou fazer o que aqui Meu Deus Ah eu consigo vir aqui ainda Usar isso Beleza O que é que eu tenho que gastar Aos poucos Tudo isso aqui Pra ver se eu tivesse feito Outro caminho Dava melhor Faltou o cara só Que tá no amarelo lá A gente tá gastando aqui O que deu E rolou O Luka caiu Eu achei que não ia ter como Já tava com o cara de desanimado Mas o cara caiu do amarelo Sem lugar pra cair no azul E o esqueminha do farol No final deu certo Emocionante até o final Gastando tudo Aos poucos Até o final E no final Rendeu Fala mesmo Nosso querido Sayajin É o Trunks Tá até com a espadinha do Trunks Brabo demais Conseguimos garantir a coroa Fechar esse videozinho Daquele jeito Maneiro e feliz Que vocês gostam Lembra sempre de deixar o like Se você tá deixando deixar o like Lembra de voltar Deixar o like Ajuda mesmo Beleza Eu só consigo ter mais engajamento Com a ajuda de vocês Não tem muito o que eu fazer Então se puder comentar aqui embaixo Deixar o like igual sempre E se inscrever no canal Vai me ajudar demais Beleza Tamo junto E até a próxima rapaziada E até a próxima rapaziada Tchau